O pessoal pediu, pediu, implorou e o pregão da mora voltou. Por quê? Porque foi um estrondo, arrebentou a boca do balão mesmo e não podia ser de outro jeito. É um atacadão de mais de mil metros quadrados que resolveu abrir assim num domingo, vender a varejo pra ver o que que acontecia. Olha o que você vai encontrar. Camisa. Gente, tem toneladas. Olha o que tem de camisa. Camisa estampada, lisa, listada social, esporte, manga curta, manga longa, 100% algodão, tem poliéster, tem viscose, o que você quiser, 18 mil cruzeiros. Qualquer preço que eu vou te dar, à vista, cheque ou dinheiro. Calça jeans, calça jeans, olha, isso aqui dá pra você se refestelar. Masculina e feminina, tudo que eu tô te falando é só grife famosa. Landelon, Guilharoche, Dumont, 21 mil cruzeiros. Tem semi-bag, tem reto, tem stone, tem super stone. O jeitinho que você quiser, você vai encontrar com preço imbatível. T-shirt também? Não vai faltar, não vai ficar diferente. Sabe quanto, qualquer uma? 12, não, é, não, tá aqui, 11 mil cruzeiros, gente. 11 mil cruzeiros, uma variedade enorme, tá no preço legal. Camiseta pola, porque sempre vai vir 12 mil cruzeiros. E a parte infantil, infanto-juvenil, tá de arrebentar. 15 mil cruzeiros, qualquer peça. Olha essa jardineira, gente, que demais. Não é linda de moer? E shortinho, bermuda, olha essa jardineira. 15 mil, você paga 15 mil por essa? Eu pago até 20 pra levar agora. Só amanhã, das 9h17, rua Catimiro de Abreu, 614, telefone 291-4864. Mais alguma informação? Ah, quase esquina com a Civiatela. Se tem estacionamento, olha, malmordomia. Importante que você espere, porque a gente vai voltar já já com mais novidades do Pregão da Moda. Aguarde. Aguarde. E aí